Eu acho o dente, olhe no retrovisor Campos e serras para trás se distanciando Desta cabine no vazio de muitos dias Cante comigo porque estamos regressando Caminhoneiro que de longe vem voltando Com mil abraços para o aconchego da família Muitas saudades vem trazendo na bagagem Das horas longas em suas noites de vigília Voltando Cantando Caminhoneiro pela estrada vai rodando Caminhoneiro pela estrada vai rodando Voltando Pensando Nossas famílias como estão nos esperando Nossas famílias como estão nos esperando Vamos cantando Vamos cantar numa prece A São Cristóvão querido Pelas estradas do mundo Ai, 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 protegem nossos maridos Estou voltando carregado de saudade Cortando morros, rebaceiras e campina Imaginando que eram ver minhas crianças E me encontrar quando ver minha vozina Será que o Pedro não faltou mais à escola? E o caçulinha deve estar engatinhando Que bom seria se agora o caminhão Cria-se asas pra poder voltar voando Voltando Nossas famílias como estamos esperando Vamos cantar numa prece A São Cristóvão querido Pelas estradas do mundo Ai, ai, protegem nossos maridos